Música A lá amor, prima te veremos O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A Bolo Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer ratético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do cheiro O nosso time é igual Nós somos campeões dos campeões Somos o mundo do esporte nacional Luta, 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 luta Com toda a nossa raça pra vencer Subir, atleta e união Com uma grandeza até correr Subir, atleta e união